Oi, gente, boa tarde. Eu vim mostrar pra vocês as minhas falenópsis com três hastes florais. Ó, essa daqui é uma delas, tá? Olha as folhas dela, estão aqui. Olha só as folhas. Ó, são essas folhas. As raízes aqui no vaso e ela está com três hastes florais. Olha, essa aqui é uma haste, essa aqui é outra haste e está vindo a terceira haste floral aqui, tá? Essa aqui também, tá? São três hastes florais, olha. Tem essa daqui, é uma haste, inclusive está bifurcando aqui, aqui. Também está bifurcando aqui. E aqui, ó, essas duas. E está vindo uma outra haste aqui, tá? Além disso, tem essa planta aqui que já está florida, essa mini, tá? Ó o vegetal da mini. Ó o tamanho dela, perto da orquídea maior. Como ela é bem pequena. Então, como que eu fiz para conseguir três hastes florais nessa orquídea? Simplesmente não cortando as hastes após a floração. Então, depois que a orquídea perde as folhas, as flores, não cortem a haste, tá? Essas duas hastes aqui, ó. Essa e essa, são hastes antigas que a orquídea está florescendo novamente, olha só. Olha quantos botões aqui, ó. Né, ó. Né, ó. Então, assim, era... Essa floração, ela está usando a mesma haste, ó. E está vindo essa outra haste aqui. Então, são três hastes. A planta está saudável. Olha só as folhas. Olha só, gente. Tá? Ó, essa mini aqui também está com três... Duas hastes, ó. Uma haste aqui. Outra aqui, ó. Tá? Então, as minhas falenopsis têm tudo duas, três hastes. Quatro hastes. Essa aqui também está com uma haste. Essa aqui também é mini. Olha a raizinha aqui, ó. Fora do vaso. Tá bom, gente? Então, a dica para... Para ter uma falenopsis com mais de uma haste, É você não cortar a haste após a floração, tá? E aí, a sua falenopsis vai ficar muito bonita e sempre florida, né? Tá certo? É uma dica que eu dou, tá? Então, obrigada. Até o próximo vídeo. E aí, ó. E aí, ó.